Os calaus são aves de médio e grande porte. O pescoço é moderadamente longo e as patas curtas e robustas, com dedos curtos. O calau terrestre do sul da África é o maior calau do mundo e impressiona pela sua pulmagem negra e pela sua pele vermelha escura no rosto e pescoço, que cria um esquema de cores intenso, o que é irresistível tanto para ávidos observadores de aves como para os amantes da natureza. A dieta dessa espécie de calau em particular consiste principalmente de invertebrados, que são facilmente encontrados no solo, incluindo aranhas, bem como lagartos, cobras e anfíbios. Os calaus são um dos grupos de aves mais desconhecidos. Enquanto os tucanos vivem na América do Sul, os calaus são asiáticos e africanos. Os nios são feitos em cavidades ocas de árvores. A fêmea põe de um a seis ovos. Ela é selada dentro do nio por uma parede construída de lama e polpa de frutos. O único contato do mundo exterior é feito através de uma pequena abertura, pela qual é alimentada pelo macho. Toda essa proteção muitas das vezes não é o suficiente para lhe livrar de diversos predadores. E, infelizmente, temos um caçador à solta, o leopardo. O leopardo é capaz de atacar aves em pleno voo. Esse leopardo percebe que o nio está abandonado e resolve atacar o filhote. Não demora muito para o leopardo sair com o filhote na boca. Alguns minutos depois, a mãe chega, mas já é tarde. Infelizmente, os números do calau terrestre do sul estão em declínio constante. E agora, ele é classificado como vulnerável e ameaçado extremamente de extinção. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe ele com sua família e amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal.